A política ambiental do governo Bolsonaro tem despertado alerta de entidades internacionais. A WWF, uma das maiores organizações não governamentais de defesa do meio ambiente do mundo, também se manifestou contra o desmatamento na Amazônia. O diretor da Iniciativa para o Clima e Energia da WWF, Manuel Pulgar Vidal, culpou o afrouxamento dos mecanismos de controle pelo crescimento do desmatamento e os recentes incêndios na Amazônia. Comparativamente, o crescimento dos incêndios em relação ao ano de 2018 é de 81%. Então fica claro que isso é resultado de um relaxamento da política de controle do desmatamento hoje em dia no Brasil. Ele também condenou as declarações de Bolsonaro de que membros de ONGs teriam causado os incêndios para prejudicar o governo. Em relação ao presidente Bolsonaro, acho que é absurdo que tente culpar as ONGs quando todos sabem que o que vem ocorrendo é resultado de uma política que relaxa o controle, além de um conjunto de pessoas e organizações que buscam se aproveitar desta falta de controle para crescer o campo agrícola. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.